Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mostrar, mostrar não, aqui Eu peguei com a minha Uma de tudo, uma de tudo É, um, uma youtube Aqui, eu mandei, oi Oi, manda uma foto Pra eu saber quem é ela de verdade Sou muito safã Oi, manda uma foto, sou muito safã Me responde, por favor E, mandei isso daqui Porque eu fiz um negócio e mandei Pra 15 pessoas E eu vou tentar ligar pra ela Pra ver se ela me entende, eu acho que não Porque Não sei, é Vamos ver, eu vou tentar Vamos lá Mas, eu vou Se vocês conseguirem O mundo tá aqui Podem copiar à vontade Deixa pra vocês copiarem Agora Vou mostrar tudo aqui Pra vocês pegarem esse contato E conseguirem ligar É É esse o número E quem quer ver a minha Só vou responder Alguém aqui Com mim Olha Minha Amigos para sempre E acharam eu Vou mandar para as 15 pessoas Sem respirar Pronto, eu mandei Mas só que Agora eu estou vendo minha voz Minha voz ficou um pouquinho mais grossa Gente Foi isso Para vocês terem gostado Deixa eu gostar E se inscrever no canal Gente Não acredito Tipo de aluno Acho que eu vou ver Esse daqui por aluno Ou vou ver Esse aqui no meu bebê Eu gosto dessas coisas Mas vamos ver Como fazer a moeda Como fazer a moeda Não O natisódio Vai tipo 3 ingredientes É muito Qualquer coisa E deve ser coisa Que você tem em casa Eu acho que você Mais sedentivo Vamos Não tem Não tem Olá pessoal da internet Hoje eu trouxe para vocês Um outro vídeo ensinando Como fazer a moeda E essa é uma moeda Muito mais parecida Com a original Que é uma moeda Muito legal De brincar E é muito mais fácil De se fazer Sabe por quê? Porque você vai fazer Com cola branca Gente Cola branca Aquela cola de escola Que você tem em casa É uma moeda Pode crer Eu estou olhando Para uma cola Aqui Que eu estou encarando ela E essa aqui E essa aqui Vale muito mais a pena Porque ela é muito Mais modificada E ela cura muito mais tempo Do que a outra Você já vai? Então vamos lá A prenda A prenda Então quem é que Vai fazer Moeda Você nem se vai dar Tem que ir Se fossem por Se fossem por Se fossem por A roxinha Eu vou dar Sua grita Quando você pode estar De aguarda Um rito A prendida Um rito De qualquer Um rito Eu vou passar a chave Na porta Vai ficar quietinho Vai com essa cordura Por aí Depois a amiga Vai correr Vai passar Cola branca Que é o E água boricada Água boricada Você compra em qualquer Farmácia E é super baratinho Eu comprei Por R$1,50 O primeiro passo É você colocar A cola branca No seu pote O quanto de cola branca Que você colocar É o quanto Que vai ser O tamanho Da sua moeda Mas é mais ou menos isso Agora eu vou colocar A minha tinta Pra ficar Uma cor Bem bonito Passa a chave É lá Assim Tá Ó Fica quietinha Tá amor Tá Já tomou banho Tá tudo certinho Tá limpinha já Então tá tudo certo Só lá em cima Só lá em cima Só lá em cima Assim bater a corte Não deixar Deixar ali aberto Não deixar Tá limpinha já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vai ficar muito grande. Então, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei e até o... Até o outro vídeo. Tchau. E, gente, vocês não acreditam. Eu estou sozinha. Ah... Tchau!